Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Damiro. Hoje mais um vídeo com o Damiro Responde, tá? Mas antes dê um curtir, compartilhe com seus amigos, se inscreva no nosso canal, tá? E minhas redes sociais estão aparecendo aí na tela. Então, eu peguei uma dúvida aqui do Nabi Aydar, do Facebook, tá? Ele diz assim, professor, eu não consigo coordenar a mudança do acorde com a batida. Alguma dica? Então, Nabi, essa dúvida que você tem, né, eu creio que muita gente deve ter também, sincronizar a batida com a troca de acordes. Se você pula etapas, né, nos seus estudos, isso pode acarretar de você não estar conseguindo executar algum tipo de acorde que é um pouquinho mais difícil de formar aqui com a palhetada. Então, a dica que eu dou, se você não está conseguindo, comece com acordes naturais primeiro, tá? Os acordes que você tem mais facilidade de fazer. Por isso que é bom ter um direcionamento, né, ter um passo a passo pra você não ter esses problemas no início. Porque quando você começa a estudar errado, chega uma hora que você fica estagnado e o cavaquinho vai pra cima do guarda-roupa porque você não consegue mais evoluir. Então, o direcionamento é uma parte importante. Então, por exemplo, por isso que no meu curso de cavaquinho 2.0, eu coloquei todas as matérias, né, passo a passo pra poder o aluno, né, desenvolver cada uma delas e alcançar os seus objetivos. Então, ter esse direcionamento é muito importante. Mas eu vou dar uma dica aqui pra você, uma dica prática que ajuda muito os meus alunos que me perguntam sobre isso, tá? Primeira coisa, a gente precisa trabalhar a mão que faz o acorde, né, a mão que tá trabalhando os acordes. Então, eu não vou ficar palhetando ainda. Eu vou trabalhar essa mão aqui pra mim aprimorar a troca de acordes. Então, eu vou dar um exemplo de Dó maior, de quadradinha de Dó. Você palheta só pra baixo, assim, pra você trocar o acorde, ó. Então, eu vou palhetar quatro vezes pra baixo. Uma, duas, três, quatro. Trocou. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Beleza. Aí você se sentiu seguro aí. Agora você vai palhetar duas vezes, ó. Um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois. Isso somente pra baixo, tá? Agora, vamos supor, você agora treinou essa mão que faz os acordes. Agora, o que você vai fazer? Treinar essa mão aqui. Então, você vai abafar aqui, tá? E você vai treinar a batida que você tem, que é a batida mais tradicional, que é a de samba, tá? Então, vamos lá. Você vai treinar. Treina bem, ficam cinco, dez minutos fazendo isso aqui, até que você, a sua mão direita, que é a mão da palheta, se acostume, né, a fazer a palhetada. E agora, o que você vai precisar fazer? Vai ter que sincronizar a troca de acordes com a palhetada. É aí que é o grande, né, o objetivo seu é fazer essa troca de acordes. Então, o que você vai fazer? Encarar com fé. Encarar, assim, eu vou conseguir e vou treinar até conseguir. Então, você vai fazer a palhetada. E vai trocando os acordes, tá? No início, é normal essa falta de sincronismo, porque o dedo ainda não tá preparado, ele não tá com habilidade pra chegar no acorde rapidamente. E a palhetada já tá um pouquinho mais desenvolvida, então dá essa diferença. Mas qual é a outra dica que eu falo pra você poder melhorar a troca de acordes? Faça bastante exercício de articulação. Esses exercícios aqui ajudam muito na hora de você ter liberdade com os dedos, pra poder formar os acordes com mais rapidez. E isso vai fazer com que, você formando os acordes com mais rapidez, vai fazer com que você sincronize a batida muito mais rápido. Então, é isso. Às vezes, né, a gente precisa dar um pouquinho mais de tempo ao tempo, um pouquinho mais de paciência, tá? Que com certeza a gente consegue alcançar o objetivo, sim, ok? Então, é isso aí. Espero que eu tenha, né, respondido a sua dúvida. E o pessoal que tiver dúvida, pode escrever embaixo do vídeo aqui, que a gente vai tá transformando, né, realmente isso em vídeo, pra poder ajudar as pessoas a tirarem as suas dúvidas, ok? Então, até um próximo, se Deus quiser. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho